Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu gostaria de explicar hoje bem basicamente aqui o indicador PL, análise básica de ações para quem quer entender mais sobre indicadores e tomar decisões mais conscientes para ter melhores chances no mercado financeiro. Bom, primeiramente, o que é o PL aqui? É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Vamos aqui no site Fundamentos, vou utilizar a Petrobras, Petra 4 como exemplo, cotação R$ 34,92 e a gente vê aqui um PL de R$ 2,91. Então, o que é isso? Preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação, através do recebimento do lucro gerado pela empresa, considerando que esses lucros permaneçam constantes. Então, se os lucros subirem, o PL vai diminuir, né? Então, se ficar constante, o PL fica ali constante. Então, considerando que é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação, então, quanto maior o PL, pior, né? Então, quanto menor, melhor. Um PL aqui, R$ 2,91, um PL bom. Eu, para os meus padrões, eu acho que um PL abaixo de 10. É interessante. Entre 10 e 20, eu já acho que está um pouco elevado e acima de 30, eu tomo muita atenção, muito cuidado. Sempre observando também outros indicadores e o lucro. O lucro precisa estar em crescimento, obviamente. E a receita. Sempre importante observar se a receita está crescendo e se o lucro está crescendo, né? Então, abaixo de 10, eu acho um PL ok. Abaixo de 5, uma empresa crescendo, eu acho melhor ainda. Lucro crescendo, obviamente, né? Isso acaba sendo muito atraente, muito interessante. Mas vamos observar, então, como é que a gente calcula isso aqui. Você não precisa saber calcular, basta apenas ver aqui qual que é o PL. Recomendo o site fundamentos.com.br. Ele é bem prático, não tem muita poluição aqui na tela. Você chega, já está tudo ali. Mas eu sempre calculo os números, então eu acabo tendo automaticamente. Mas eu vou explicar para você, então, como calcular para você entender melhor o que é o PL, né? Prestação aqui que eu estou utilizando da Petrobras, Petraquatia, R$34,92. Lucro por ação está em R$11,99, o que dá um PL de R$2,91 aqui. Aplicando a fórmula, ok? Estou no Excel. Então, como é que a gente calcula isso aqui? Primeiro, lucro por ação aqui. Quantidade de ações. Você vai lá no site, você consegue a quantidade, número de ações aqui. E aí você tem o lucro líquido. Nos últimos 12 meses, também você consegue aqui pelo site lucro líquido. Últimos 12 meses, R$156 bi. Então, nós voltamos para a nossa fórmula. Isso dá um lucro por ação de R$11,99. Um lucro por ação excelente. Agora que você tem o lucro por ação, que eu estou referenciando ali naquela célula, você tem o lucro por ação, você tem o preço da ação. Então, você tem um PL de R$2,91. Então, o que nós temos que manter em mente aqui é um PL baixo com uma empresa crescendo, aumentando o lucro, aumentando receita. Acaba sendo aí um possível investimento interessante. Não estou recomendando o Petrobras aqui. Estou apenas mostrando, usando como exemplo. Vamos observar aqui pelo screener do Yahoo. A gente vê que empresas americanas, SPI ratio aqui é o PL. Muitas empresas americanas, elas têm um PL elevadíssimo, né? Gigantes aqui. A Apple, PL 29,65. Microsoft, 34,84. Alibaba, 148,60. Um PL muito elevado. E aí você pode observar se é interessante ou não investir. Não necessariamente nela, né? Mas no que você estiver avaliando aí com o PL elevadíssimo, o Google aqui, Alphabet, 2507. E a Amazon, 74,45. NVIDIA, 111. A Meta aqui, Facebook, 28,10. A Tesla, 70,81. A gente vê peles elevadíssimos ali, né? Então, a gente vai aqui agora para o Brasil. Vê que a realidade é bastante diferente, né? Aqui a Petrobras consta pelo Yahoo, 2,64. Bem próximo do PL que nós estamos utilizando. Pode haver alguma diferença de cálculo aqui de números. Mas eu confio aqui no PL pelo site brasileiro e pelos meus cálculos, ok? Pelo fundamentos e pelos meus cálculos. Pode haver uma variação ali. Já o Mercado Livre aqui, PL elevadíssimo também, 70,3. Aqui você consegue ver as mínimas e as máximas dos últimos 52 semanas, ok? O Mercado Livre esteve aqui na máxima de 60,09 e a mínima 36,24. Aí você observa, opa, um PL super elevado. A empresa bem próxima da máxima. Aí vai um conjunto, né, de avaliações. Tem que ver os resultados trimestrais, se a receita está crescendo, se o lucro está crescendo e observar a situação também macroeconômica, né? Mas esse indicador dá uma boa perspectiva de se aquilo é um potencial bom investimento ou não. Então, de volta aqui nas empresas brasileiras, ó. Avalia aqui com o PL 6,88, Itaú 7,67. A gente observa muitas empresas brasileiras realmente com o PL abaixo de 10, né? Empresas dando lucro. Ampev aqui 15,87. Aí você avalia os gráficos, vê se tem possibilidade dela continuar crescendo. Bem próxima aqui da mínima. O preço da ação aqui está em 13,67. Ela na mínima aqui, últimas 52 semanas, 12 meses, 12 e 28. 16,88 na máxima, está mais próxima da mínima, porém com o PL aqui elevado. O Nubank aqui, de acordo com o Yahoo, um PL elevadíssimo. Bradesco 9,99, na Bradesco 3, Bradesco 4, 11 e 28. Banco do Brasil. Tem essas diferenças aqui em função do preço, né? O lucro aí acaba sendo o mesmo, porém, se você está na preferencial ou na ordinária, pode haver uma leve diferença aí. Eu vou colocar aqui a Petra 3 para você também observar isso. Aqui na Petra 3 o PL está em 3,14, né? De volta lá na Petra 4, função do valor da ação. Mas de volta aqui no Yahoo. Então você observa, né? Muitas empresas brasileiras trabalhando aí, tendo um PL em 10, abaixo de 10 empresas. A WEG aqui, eu fiz um vídeo da WEG falando recentemente em relação aos resultados dela. A Klabin está com PL elevado, a WEG está com PL elevado. Então, muitas vezes o valor da ação cresce muito. E o lucro não cresce na mesma proporção, né? E se o valor da ação crescer muito e o lucro não crescer na mesma proporção, o PL pode ficar elevado, né? Então chega um momento ali que o valor da ação pode parar de crescer se o PL estiver muito elevado, porque é muita expectativa ali de muitos anos, né? Então aí você vê a empresa dando resultados, lucros excepcionais, maravilhosos. Porém, você vê que a ação está crescendo, porque o PL pode estar elevado. A Klabin aqui, PL 3405. Pelo Yahoo, ok? Vamos ver aqui mais algumas empresas. Descendo aqui, a Eletrobras. Como é que está a Eletrobras? PL 3795 elevado. Aqui, 41,90 na Eletro 6. A Vivo Telefônica aqui, 1782. Então a gente vê muitas empresas com PL elevado ainda. Aqui a Suzano, um PL muito bom. XP 1655, localiza elevadíssimo, 44,66. A Redditor aqui, 42,75. Eu vou abrir aqui o gráfico da Redditor para você observar. Estamos com ele aqui na tela. Você vê que a empresa, muitas vezes a ação acaba não evoluindo, né? Ela fica presa ali num certo valor aqui desde 7, mês 7, 2022. Ela se mantém nessa faixa de R$26, sobe e desce, mas não sai muito disso. E pior ainda, aqui a gente vê quando teve o IPO dela, nos R$70,00 aqui. Vamos ver aqui na máxima, R$76,41. Com PL elevado, a ação tende a corrigir. E aí quando o PL for baixando, ela pode voltar a crescer. O mesmo aqui para a Rail. Vamos observar a Rail aqui. A Rumo SA está com PL elevado também, R$54,67. Vamos ver o gráfico. Ela acaba ficando presa ali. Em 2016, ela valia R$1,89. Vamos ver se ela teve aqui um desdobramento. Dividendos, ela não paga tantos dividendos pelo que consta. Mas desde então aqui não teve desdobramento. Então o valor realmente estava em R$1,50. Ela atingiu aqui em 2020 R$25,00. Veio crescendo bastante. Atingiu aqui os R$25,00. O valor da ação cresceu muito, né? Então isso pode ter contribuído para um PL bastante elevado. E desde 2019, com a pandemia aqui em 2020, ela se mantém nessa faixa de preço aqui. Vamos utilizar aqui a média de 20, em torno de 20. E com um PL elevado, isso realmente pode comprometer o crescimento do valor da ação da empresa. Porque ela precisa aumentar os lucros, né? Para que o PL fique mais baixo. Ok? Então há também PLs negativos, né? Vamos observar aqui três exemplos. Um da movida com um PL negativo, menos R$79,82. Porque a empresa está com prejuízo aqui nos últimos 12 meses, ok? Lucro líquido menos R$44,00. Menos R$44,7. Então ela está com um PL negativo. Então é importante ficar... Pode tudo sempre a questão de interpretação, né? Um PL negativo pode ser uma oportunidade de compra. A gente tem que sempre interpretar os indicadores, ok? Então você observa. Novamente aqui, nada é recomendação. Estou apenas utilizando a movida como exemplo. E vou mostrar outros também, ok? Aqui a gente tem um PL negativo. Um lucro por ação negativo. E aqui nós temos a TIM. Um PL R$17,49. E aí eu considero, particularmente eu considero um PL um pouco elevado para os padrões atuais da economia. Você vê empresas americanas com PLs elevadíssimos. Mas nós estamos no Brasil. Nossa senhora econômica aqui é bastante diferente. Nossa economia é bastante diferente. Então não está tão enxuta, digamos assim, né? 17 aí, coisa que é o número de anos. O número de anos se levaria para reaver o capital aplicado. Aqui são 17 anos, tecnicamente, né? E já no caso da Vale aqui, né? Grande Vale. PL está em R$6,69. Lucro por ação R$10,47. E aí você observa, né? A TIM aqui, lucro por ação R$95,00. Vale R$10,47. PL R$6,69. Então a gente pensa às vezes, a gente não tem o capital para investir na Vale. Então a gente acaba comprando aí uma ação que está mais acessível, né? Mas a gente tem que saber determinar o preço da ação. Porque muitas vezes uma ação está custando R$1,00, por exemplo. E ela pode... Ah, está baratinho. Eu vou comprar. R$1,00 pode, então, estar barato, né? Se você não souber avaliar aí, observar os indicadores, o lucro por ação, se ela está dando lucro. R$1,00 pode ser muito caro. E às vezes R$70,00 acaba sendo aí mais barato, né? Se você avaliar quanto que a empresa está valendo. Valor patrimonial por ação, outro indicador que eu falarei mais para frente. Valor patrimonial por ação aqui está R$41,90. E nós estamos pagando aqui R$70,00, né? Por uma empresa que está valendo R$41,90, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Mas esse indicador eu falarei em outro vídeo. Vamos manter o foco realmente hoje aqui no PL, ok? Então, a Vale, quem que você acha que é mais interessante? Põe nos comentários aí, tá? A Vale com o PL de R$6,69. A TIM com o PL de R$17,49. Ou a Movida com o PL negativo aqui de R$79,82. Ou até mesmo a Petrobras com o PL aqui de R$2,91, né? Coloque nos comentários aí. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a este indicador. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos e até mais. Obrigado.